Música Velada dentro do Itapecuru Imagem impressionante aqui Dentro da cidade de Codó 22 de junho de 2019 Ali ao fundo do rio, passarela Codó e aqui os garotos Jogando futebol Rapaz, agora nós vamos cobrar pelas marcas Pagar menos o valor que eu não É só, vai porque a nossa Queira o número da canela Leito do Itapecuru Olha o que restou dele Esgoto in natura É a única água que vem pra cá Olha o que restou do Itapecuru Depois do Itapecuru